olá meus olhos e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trazemos para vocês mais um game play do sling drift tá um joguinho aí bem simples para celular tá nossa como vocês podem ver voltar o esquema é segurar aqui a tela nesses pontos aqui o nosso é difícil cada vez que você segura por exemplo ele agarra nesses nesses pontos aqui laranja e para fazer as curvas vamos tentar de novo vamos lá é aquele tipo de jogo que você está esperando ônibus por exemplo na fila de um banco aí você possa é jogar não exige muita só existe que você toque na tela apesar de mesmo assim não ser fácil como vocês podem ver é bem simples mesmo jogo tem nada de nem música de fundo não tem só tem os efeitos sonoros da das derrapagens dos pneus nem o ronco do motor existe e vamos lá a nossa tem um pouco de anúncio um pouco chatos mas o jogo é de graça né então a gente não pode reclamar muito mas é isso aí então pessoal vamos ficando por aqui já deu para ver mais ou menos como que é o jogo é se você gostou deixe seu like se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo beijo do nego